A número regimental declara aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a precarização dos serviços no Hospital Alberto Cavalcante. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nesse momento, a Presidência, ela convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Quero convidar aqui Johnny Marques Geraldo, que é médico do Hospital Alberto Cavalcante. Já agradecendo, pode escolher o lugar, doutor. Também, Gisele Vascosta, coordenadora de enfermagem do Hospital Alberto Cavalcante. Leonardo Hilário de Oliveira Nicásio, que apoio a coordenadoria do serviço de imagem do Hospital Alberto Cavalcante. Presente também, de forma remota, Samar Moussi, Dib, diretor-geral do Complexo de Especialidades do Hospital Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcante. Samar está representando a presidente da FEMIG, não é isso, Samar? Boa tarde, sou Samar, estou representando a FEMIG, sou diretor do Complexo, agradeço a presença de todos e adeus. Também, queremos aqui, registrar a presença do professor Marcelo Medeiros Brito, aqui conosco, nessa audiência pública também, para colaborar com o que nós iremos discutir nessa importante audiência pública. Lembrando que eu sou o propositor, que, a pedido desse deputado, nós convocamos essa audiência pública, depois de recebermos uma série de solicitações e pedidos, para que nós discutíssemos o que está acontecendo no interior desse histórico e importante hospital que presta um brilhante serviço no setor oncológico para a população mineira. Quero lembrar a todos os servidores do Hospital Alberto Cavalcante, e estendendo a todos os servidores da rede FEMIG, que nós temos uma luta aqui nessa casa, que é uma luta iniciada desde os primeiros meses de mandato para a preservação da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A FEMIG, aliás, a FEMIG, nós estamos na CPI aqui, então a FEMIG está o tempo todo aqui na cabeça, desculpe. A FEMIG é um grande patrimônio da saúde pública mineira. Serviços que são prestados pela FEMIG são serviços reconhecidos não só no Brasil, mas na América Latina, eu sempre insisto nisso. Mas o que mais me impressiona, doutor, é a relação de identidade, de identificação e até mesmo de amor com o que os servidores da FEMIG têm com os espaços de trabalho. Por isso foi com muita tristeza que nós vimos, entre outras coisas, o fechamento do Hospital Galba Veloso, histórico hospital, que prestou um serviço de grande qualificação profissional ao longo da história da saúde mental, não só mineira, mas na saúde mental brasileira. Nós temos aqui lutado para que a rede FEMIG, ela não seja transferida para as organizações sociais, como já anunciado por esse governo. Recentemente, nós recebemos a notícia de que o Hospital Regional de Patos de Minas, histórico hospital Antônio Dias, ele estava para ser transferido para uma organização social, que gerou grande trauma na população de Patos de Minas, porque o Hospital São Lucas, o hospital histórico da cidade, foi fechado exatamente porque ele foi implodido por uma organização social. Interessante que tudo que deu errado no Rio de Janeiro querem trazer como experiência para Minas Gerais. tudo que foi objeto de corrupção, objeto de descaso, de desprezo com a população mais pobre, como é o caso da entrega da saúde pública para as organizações sociais, querem reproduzir aqui em Minas Gerais. Por isso que eu quero convidar todos os servidores da FEMIG a se dirigirem aos deputados da sua região. a mandarem e-mails para todos os deputados dessa Casa, procurarem os escritórios regionais dos deputados, porque nesse momento toda a pauta da Assembleia Legislativa está travada por conta do veto do governador Romeu Zema a um projeto de minha autoria, que é o PL 1088, que proíbe a transferência da rede hospitalar pública de Minas para organizações sociais, além também de escolas públicas para organizações sociais, como querem fazer com o fatídico e terrível projeto SOMAR, que nada contribuirá ou vai colaborar com a melhoria da educação mineira. feitas essas considerações, depois eu tenho muito a falar do que nós vamos debater e discutir aqui, mas lamentar também aqui a ausência do nosso secretário de Saúde, que foi presidente da FEMIG, poderia contribuir muito com esse debate para ouvir também as reivindicações e aquilo que os servidores vieram trazer e também lamentar a ausência da senhora Renata. Renata Ferreira Lélio Dias, que é presidente da FEMIG. Agradeço a presença do SOMAR, mas caso nós percebemos que há necessidade, eu vou apresentar aqui um requerimento para a convocação da presidente da FEMIG. A gente faz o convite, a pessoa não vem, a gente convoca, que é muito ruim, diga-se de passagem. Mas nós queremos aqui também ouvir bastante. Quem quer começar? Vou então convidar para as suas considerações o nosso servidor Leonardo Hilário de Oliveira Nicasso, que representa aqui o apoio à coordenadoria do Serviço de Imagem do Hospital Alberto Cavalcante, para trazer a cada um de nós a situação desse hospital. Muito obrigado pela presença. com a palavra, dez minutos, está bom? Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer ao deputado pela iniciativa, pela oportunidade que nós estamos tendo, agradecer a presença de todos. E eu estou aqui representando a sociedade, os servidores, a comunidade. Eu estou como cidadão, como servidor da FEMIG, que há sete anos eu venho acompanhando todo esse processo. E é importante destacar que todos aqueles servidores do Hospital Alberto Cavalcante que ali estão, eles têm essa luta, essa busca constante da continuidade dos serviços do Alberto Cavalcante. A gente sabe, reconhece, se entende todas as dificuldades que o Brasil passa, que a sociedade passa, enfim. Mas nós, servidores, estamos ali sempre lutando para que permaneça, para que o atendimento à oncologia, para que o paciente, a sociedade, possa receber um atendimento de qualidade, um atendimento de primeira, com dedicação, com empenho, com tudo que o sistema pode oferecer para eles. A gente percebe aí essa sensibilidade do governo em tratar a saúde, esse cuidado que ele está tendo, e o nosso objetivo é exatamente esse, fazer com que fortaleça a instituição, fazer com que nós consigamos ter resultados favoráveis no combate ao câncer. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e lembrar a todos que estão nos acompanhando que esse mês, mês de outubro, é outubro rosa, e a gente está falando exatamente num momento muito oportuno para levar esse pensamento, para levar essa ideia mesmo de que a gente tem que prevalecer e tomar todos os cuidados necessários. Desde quando eu entrei no Alberto Cavalcante, que eu observo o atendimento da radioterapia, a necessidade da continuidade desse serviço e o quanto ele é importante. A gente preocupa muito com o atendimento. O Hospital Alberto Cavalcante tem um perfil muito particular, sabe, deputado? Ele tem um acolhimento muito diferente, talvez seja pela questão de ser uma doença muito severa. E nós acompanhamos esse processo junto com o paciente. E todos nós que ali estamos, a gente acompanha junto com eles. Então, a ideia é fazer com que isso seja fortalecido, é fazer com que nós tenhamos um apoio dessa casa, que nós tenhamos um apoio do governo, da instituição, e que a gente consiga de verdade manter aquilo que realmente se propôs o Hospital Alberto Cavalcante. Por que que a gente está nessa luta? Porque nós percebemos e a gente viu que desde 2019, quando se propuseram a fazer um fechamento da unidade de emergência naquela ocasião, nos foi feita uma proposta de aumento de investimento de até 300% em oncologia. E de lá para cá, a gente tem preocupado muito com isso, porque isso não está acontecendo da forma que nós entendemos ser investimento, da forma que nós entendemos que seria o benefício para a sociedade, o benefício para o cidadão e o benefício para aquele que tem o seu ente querido ali precisando de um acolhimento. A gente percebe que as coisas não estão acontecendo pontualmente, então por isso que a gente se preocupa. E aí a gente pede mesmo ajuda, a gente pede ajuda para manter esse serviço para que ele seja continuado da forma que ele tem que ser simples, é uma questão simples. Eu estou aqui representando um familiar, eu estou aqui representando um pai, uma mãe, eu estou aqui representando um servidor que também sente essa dor ali dentro, mas que muitas das vezes ele teme em dizer, em falar, e às vezes ele se cala, mas eu acho importante a gente manifestar os nossos desejos porque a nossa luta é pela sociedade. O nosso desejo é que isso fortaleça cada vez mais. E a gente sabe como que isso pode acontecer. Nós sabemos que a instituição é capaz de ser totalmente sustentável e atender com qualidade esses pacientes oncológicos. Eu acho importante a gente destacar nesse outubro rosa que até mesmo devido à pandemia, os nossos colegas vão falar um pouco mais dados estatísticos, mas a gente tem aí uma previsão de que o atendimento oncológico possa aumentar exatamente por aqueles pacientes que ou pararam o tratamento ou não identificaram a doença e aí retomem. Então, não faz sentido. Nós temos um hospital da Rede Femig que é referência em oncologia, como nos foi dito em 2019, que terá todo o seu tratamento oncológico custeado pelo SUS e a gente não ter esse trabalho sendo feito ali naquele hospital. É muito ruim para a gente que está ali dentro perceber que às vezes não está se investindo tanto quanto deveria em oncologia mesmo como nós gostaríamos que fosse. Essa é a nossa preocupação. E eu quero deixar claro que nós estamos aqui em defesa única e exclusivamente do bem coletivo, do bem comum. Nós sabemos que o governo tem sido sensível às causas da saúde. A gente percebe, a gente vê. E aí a gente quer pedir essa ajuda para que o hospital se torne relevante nesse cenário. E assim a gente tenha um trabalho de resultado, a gente consiga obter êxito, a gente consiga um diagnóstico rápido, a gente consiga um tratamento de qualidade e a gente consiga fazer valer a missão do hospital Alberto Cavalcante que foi a missão a qual me deparei quando entrei naquele hospital como servidor concursado e eu realmente queria estar ali. É fazer valer a sua referência em oncologia. Eu agradeço muito a essa casa pelo apoio, agradeço muito ao deputado por ter tido essa iniciativa junto ao hospital, ter conhecido a situação, agradeço a todos pela oportunidade e como representante dessa classe, desse grupo que fica aí buscando alternativas, eu deixo aqui o meu apelo para que isso realmente seja investido, que as promessas que ali foram feitas um dia possam ser cumpridas com todo o rigor, com todo o critério e que nós possamos ser ouvidos também para que a gente possa contribuir com esse processo que nós servidores, nós precisamos também dessa voz, desse momento de participação, que a gente consiga ter a nossa contribuição dentro do que nós conhecemos no dia a dia. Agradeço muito a colaboração de todos vocês. É isso. Obrigado, Leonardo. Leonardo, só para o pessoal que está em casa, o pessoal que está nos acompanhando entender, você traz aqui as informações da relevância, da importância do Alberto Cavalcante dentro de um serviço de especialização que é o serviço de oncologia. Normalmente, de onde vem os pacientes que são atendidos no Alberto Cavalcante? Só da região metropolitana ou de todo o estado de Minas? Essas informações, até a gente está com ela, a Gisele vai complementar. Eu vou deixar que ela faça uma complementação ampla com conhecimentos um pouco mais esclarecidos sobre isso. Tá, ok. Obrigado. Porque são informações relevantes para quem não conhece a história e o serviço que é prestado no Alberto Cavalcante e o alcance que esse hospital tem. Mas eu queria dizer também para quem está nos assistindo, quem está participando aqui dessa audiência pública, que antes de ser deputado, nós somos seres humanos e seres humanos que passam pelas mesmas mazelas pelas quais muita gente passa. eu recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar meu sogro num processo de tratamento oncológico num hospital do sul de Minas e perceber o quanto essa doença traz dor, sofrimento, não só para o paciente, mas para toda a família que está envolvida. mas ao mesmo tempo como é difícil doutor você ter que acordar uma hora da manhã porque o serviço de radioterapia estava marcado para duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas, porque o que a gente sabe é que existe um aparelho que é o acelerador linear, nós vamos falar dele aqui, esse aparelho ele tem um alto custo de compra e de manutenção e muitas vezes ele não está disponibilizado no setor público, no caso do hospital citado aqui, o hospital Bom Pastor em Varginha, que atende aproximadamente 55 cidades e um acelerador linear já não é mais suficiente agora, inclusive nós conseguimos através de uma emenda parlamentar ajuda para a aquisição, pelo menos uma parte para a aquisição de um novo acelerador linear, mas além da dor da doença, você ainda tem essa experiência de madrugada de uma pessoa que já está muito debilitada doutor, perder uma noite inteira de sono porque acordar no meio da madrugada depois você não consegue mais dormir, é muito cruel, é muito cruel acompanhar essa fase da vida de um ser humano que passa por essa dor da doença, no caso do meu sogro era um câncer do esôfago e depois entrou num processo de metástase e ele veio a falecer, mas mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda dor e de todo sofrimento, atrás de todo aquele sofrimento estavam servidores, servidoras, verdadeiros guerreiros do sistema único de saúde e da saúde pública, homens e mulheres que deveriam ser muito mais valorizados do que são e são esses servidores, essas servidoras que estão em hospitais como Alberto Cavalcante representando um grande patrimônio do povo mineiro chamado FEMIC e é por isso que essa audiência pública ela tem exatamente esse objetivo Leonardo, o objetivo de sensibilizar aqueles que estão com poder da caneta hoje, que podem ter um olhar mais caritativo, um olhar mais sensível, mais empático, para fortalecer um serviço que já é um serviço de qualidade, mas que pode ser muito melhor porque o que a gente tem presenciado e o que eu li sobre o Hospital Alberto Cavalcante é um sucateamento desse serviço, para quem sabe através do sucateamento, através da precarização, justificar a entrega para uma organização social, só que quando se faz isso, se faz um atentado contra a vida e vida é inegociável, vida não tem preço, principalmente a vida daqueles que deveriam ter pelo menos um fim digno, pelo menos terem o direito de no seu aliás, na maior crise de sua existência humana, morrerem darem o último suspiro com dignidade. Fica aqui um pequeno desabafo diante do que o Leonardo nos trouxe e eu passo agora então a palavra para a sua contribuição para Gisele Vaz Costa, que é coordenadora de enfermagem do Hospital Alberto Cavalcante. Boa tarde a todos. Então, eu sou Gisele, sou enfermeira, só corrigindo, atualmente eu estou no apoio da oncologia, responsável pela equipe de enfermagem da oncologia. Só para a gente contextualizar, para quem não tem muita similaridade, familiaridade com o tema, então, hoje a gente tem que o câncer é a segunda causa de morte por doença no nosso país. A gente só pede para as doenças cardiovasculares. E no SUS, infelizmente, esse diagnóstico é cada vez mais tardio. Então, na maioria das vezes, os pacientes que chegam para a gente para serem tratados são pacientes já em condições avançadas, que vão precisar de várias modalidades de tratamento. Quando a gente fala de modalidade de tratamento, a gente cita as três principais que são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, 1399 de 2019, 70% dos pacientes vão precisar de cirurgia e quimioterapia em algum momento do seu tratamento. E 60% precisarão de radioterapia. Por que que isso é importante? Isso é importante porque a gente sabe que 60% dos nossos pacientes em algum momento do seu tratamento precisarão ser encaminhados para outros serviços, visto que o nosso aparelho de radioterapia está sem funcionar desde dezembro de 2013. 60% é um número muito expressivo, principalmente quando você fala de uma população do SUS. E isso só piorou com a pandemia. muitas pessoas perderam seus empregos, perderam seus planos de saúde. Então, esse fluxo para o SUS aumentou extremamente e a gente está vendo isso bater na nossa porta. Então, a gente vê casos da pessoa que tem dificuldade em ter dinheiro para passagem de ônibus para poder ir lá fazer a quimioterapia. quando o paciente precisa de rádio, ele é sim encaminhado para outro serviço. Eu fiz a minha especialização no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, fiquei cinco anos lá e eu sei o quanto que o serviço de saúde público de Minas é bem mais organizado do que o Rio. Eu estive lá, eu vi as dificuldades e por isso que a gente quer fortalecer e não diminuir esse serviço. então assim, Belo Horizonte tem um sistema de regulação extremamente eficiente, funciona muito bem, só que a parte pessoal e social desse paciente fica muito prejudicado. Então imagina você que não tem um dinheiro de uma passagem para ir para um hospital, você vai para aquele hospital, consulta, faz uma quimioterapia que na verdade a maioria das vezes produz efeitos colaterais de náuseas, vômitos, mal-estar, você ainda tem que sair desse hospital, pegar um ônibus, ir para o centro da cidade, do centro da cidade pegar outro ônibus para ir para outro hospital fazer a radioterapia. Então assim, desde que eu me lembre, que eu estudei desde a faculdade o sistema público, a lei 8080, os sistemas, as outras instituições, elas são complementares ao SUS. Então a prioridade é do SUS, então o que muito me assusta é o discurso que a gente tem hoje em Belo Horizonte sete hospitais credenciados para tratamento em oncologia. Desses sete, dois hospitais são públicos, Alberto Cavalcante e Hospital das Clínicas. Os outros cinco hospitais são hospitais filantrópicos que atendem SUS, ok? Os dois hospitais públicos, de gestão pública, nenhum dos dois têm um aparelho de radioterapia. Então, isso assim, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Então, o que a gente quer é o fortalecimento, sim, do serviço público. Porque o serviço público, é claro que a gente tem a lei de responsabilidade, a gente tem que promover um serviço que traz um equilíbrio financeiro e econômico, também está lá previsto na lei. Mas, acima de tudo, a gente tem a nossa missão social com os pacientes. A gente tem que dar a qualidade e o atendimento para esse paciente. Principalmente em oncologia, esse atendimento, ele tem que ser integral. Esse atendimento, ele não deve ser fragmentado, porque o paciente, ele cai no prejuízo com essa fragmentação. Então, o que a gente gostaria hoje, realmente, é de um apoio político mesmo. A gente tem tido, sim, a gente tem feito o nosso dever de casa, se a gente pegar, eu comecei no Alberto Cavalcanti em 2011, então, se a gente pegar de 2011 para cá, o que a gente cresceu de atendimento em oncologia, foi mais do que o dobro do que a gente atendia na época de consultas, de quimioterapia, mas a gente tem um limite, a gente está no nosso limite, do que é nosso dever ali como servidor, a gente tem feito, mas a gente precisa de coisas externas, e aí nessa hora a gente fica de mãos amarradas. Para a gente como servidor, talvez fosse até mais fácil, vamos largar de lado, é um trabalho a menos, mas a pessoa que está lá, aquele paciente, ele não é meu familiar, mas ele é o de alguém, ele é o amor de alguém, pode não ser o meu, mas ele é o de alguém. E é muito importante, só para a gente ir finalizando aí, eu peguei lá, nesses últimos quatro meses, a gente encaminhou para outros serviços para fazer radioterapia aproximadamente 200 pacientes. Isso foi o número que eu consegui levantar assim até essa semana. Então, são 200 pacientes nossos que estão fazendo radioterapia em outros serviços. realmente, não estão deixando de ser atendidos, mas que isso dificulta tanto a vivência do paciente quanto a questão do acompanhamento do tratamento dele, isso é inegável. E a gente tem, o Johnny vai entrar em mais detalhes, mas, por exemplo, a gente teve uma adequação da lei de financiamento do procedimento de radioterapia. Tanto que a maioria dos hospitais filantrópicos investiram em radioterapia, porque hoje é um procedimento que é bem pago. Então, a gente já fez mais ou menos a conta com o que a gente conseguiria tratar de pacientes, em dois anos a gente conseguiria reverter esse investimento. E o que a gente pede aqui hoje é que as pessoas parem de ver a saúde como gasto. A saúde é investimento, gente, a saúde não é gasto. você investe em saúde, você evita morte precoce, você evita afastamento, você evita crianças ficarem sem pais, sem mães. Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão, parar de ver o recurso que vai para a saúde como gasto, não é gasto. A gente evita, a gente tem a política nacional de controle e prevenção e diagnóstico precoce do câncer e, ao mesmo tempo, a gente tem algumas diretrizes para o tratamento. Isso não pode estar dissociado, o diagnóstico, o tratamento, também tudo faz parte. Então, a gente pede hoje o apoio da casa, o apoio do Estado, realmente, para a gente reativar esse serviço de radioterapia. A gente está lá para trabalhar, a gente, em momento algum, está se negando a isso, a gente sabe que vai dar um trabalho danado, não é, Jone? E a gente está disposta a isso, porque a gente sabe do benefício, a gente sabe do nosso comprometimento com a população, com o cidadão, eu sei do meu juramento que eu fiz na minha formatura, então, é isso, assim, só queria, a gente só queria que vocês conseguissem, né, absorver um pouco essa mensagem aí e tentar enxergar um pouco o lado dessa população que hoje é tão carente e nesse momento de pandemias, pós-pandemia, só tende a piorar, porque vão chegar muitos diagnósticos com atraso, né, com atraso aí que vai dificultar. Só uma observação, o senhor falou do seu sogro, né, do câncer de esôfago. Nossos três principais tumores que a gente trata no hospital é câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço e câncer do trato gastrointestinal. Todos esses tumores precisam de radioterapia em algum momento e o câncer de cabeça e pescoço em 95% dos casos a radioterapia é indicada e pior, em concomitância com a químio, ou seja, no mesmo momento que ele faz a quimioterapia. Então, o paciente tem que ir lá, fazer a quimioterapia, como eu disse, sair de lá e parar em outro hospital para fazer a radioterapia dele. Então, assim, é bem puxado, é bem puxado ser essas pessoas que estão passando por isso, principalmente nesse momento pós-pandêmico aí, meio pós-pandêmico, ainda não acabou. Mas, enfim, então aí é para tentar fortalecer mesmo. Obrigada aí a todos. A pergunta que eu fiz para o Léo, e aqui me vem uma outra curiosidade. Eu perguntei a respeito de quais regiões do Estado o Alberto Cavalcante recebe pacientes. e me vem uma curiosidade. A pessoa que vem para fazer quimioterapia no Alberto Cavalcante, vocês têm conseguido encaminhar para a radioterapia de uma forma celere ou a pessoa, às vezes, vem do interior, tem aqui, faz o tratamento ali no Alberto e precisa ficar esperando alguns dias. como tem sido essa relação? Vamos lá. Como eu disse, Belo Horizonte tem um sistema de regulação que funciona bem. Então, a gente recebe, sim, não só a gente, como os demais hospitais credenciados para tratamento de oncologia, a gente recebe pacientes de outros municípios através da regulação. Quais municípios? estes municípios variam de acordo com as especialidades e são pactuados na CIB. E, de acordo com essa pactuação, é que vem, por exemplo, tem algumas especialidades, cabeça e pescoço, a gente recebe pacientes, inclusive, de municípios mais para o norte de Minas, porque lá não tem. Então, tem pacientes, sim, que viajam horas para chegar aqui para tratar, não só no Alberto Cavalcante, mas nos outros hospitais também. a gente tem tumores mais simples, que a maioria, em alguns lugares, consegue tratar como mama, que aí não, a gente atende mama só mais da região. Então, tudo isso é pactuado na PPI, lá na comissão bipartite. E, quanto à radioterapia, a gente encaminha, sim, quem faz a marcação, ou é a comissão de oncologia ou o próprio hospital, dependendo do caso, a marcação da primeira consulta, eu não sei te falar a média de tempo, não é demorado, mas o quanto que esse paciente lá dentro, ele demora para ser atendido ou não, a gente não tem acesso a esses dados, porque são de outras instituições. E aí, eu não tenho como falar para o senhor, assim, ah, não, o hospital demora para atender os nossos pacientes lá dentro. mas não tem nem necessidade dessa questão da demora, Gisele, porque eu fico pensando aqui, doutor, paciente sai lá do norte de Minas, do Vale do Jecchonha, Vale do Mucuri, está enfrentando uma doença tão terrível, um câncer de pescoço, por exemplo, cabeça, foi a outra questão que você citou, aí ele chega no Alberto Cavalcante, passa por um processo de quimioterapia, que é terrível, e aí, depois de passar pela quimioterapia, ele sai do Alberto Cavalcante para, por exemplo, para o Hospital Luxemburgo, que deve estar aí na regulação. Pessoal, é muito cruel, é muito sofrimento, quando ela poderia ser tratada no mesmo espaço. Estou aqui facilitando a linguagem para quem está nos assistindo. Aí, imagina, hoje eu vim para cá de táxi, aí o taxista disse uma coisa interessante, se fosse há um tempo atrás, há um mês atrás, esse trajeto, nesse horário, a gente faria com cinco minutos, ou seja, eu gastei vinte, porque o trânsito de Belo Horizonte está começando a voltar ao que era antes. Então, imagina, num calor como esse de hoje, a pessoa passou por uma quimioterapia e ela tem que se deslocar nesse trânsito de Belo Horizonte do Alberto Cavalcante ao Luxemburgo. Para facilitar para quem está nos assistindo, quem está aqui, é muito cruel, pessoal. É de uma crueldade sem tamanho. O que o pessoal está pedindo aqui é para que isso seja solucionado, seja resolvido e tem como solucionar. A Gisele traz uma informação importantíssima. quando a gente pensa, vamos comprar, vamos investir em um acelerador linear que está em média seis milhões. O que representa seis milhões, por exemplo, que foi feito com esse acordo da Vale? Seis milhões, eu não consigo nem imaginar o que representa seis milhões, mas é muito pouco para aquilo que esse investimento representa. E o investimento em dois anos ele é pago e que depois volta em benefício para o próprio Estado. E o mais importante, deputado, o Ministério da Saúde tem verba para aparelhos e para construção de local para instalação. Ministério da Saúde. Então, essa verba não sairia do Estado. Sim, perfeito, boa lembrança. mas que saísse do Estado. Que saísse do Estado. É muito pouco para o impacto na vida de tantos mineiros que se encontram nesse momento aí, no momento do âmago do seu sofrimento. Mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala e isso é para a gente refletir. de sete hospitais que fazem tratamento oncológico em Belo Horizonte, cinco filantrópicos, dois públicos. Os dois públicos não fazem processo de radioterapia. É a pergunta que fica no ar. Por quê? Por que que isso acontece? Quais são os interesses econômicos, financeiros que estão por trás de uma decisão como essa? Não estamos acusando ninguém aqui. Mas meu amigo Carlinhos acaba de chegar ao Marcelino. Verdade, Marcelino. Desculpa. É porque estava aqui que era o Carlinhos que ia ver. O Marcelino está aí. Aparece. O branco do olho é a mesma coisa. Obrigado pela presença. Que bom que você chegou para essa discussão. E que bom que você chegou para ouvir o doutor Johnny Marques Geraldo, médico do Hospital Alberto Cavalcante. Qual a palavra, doutor? Obrigado, deputado, professor Clayton, pelo convite da gente compor essa mesa. Estamos aqui com meus colegas discutindo o retorno das atividades em radioterapia no Hospital Alberto Cavalcante. Eu começaria, deputado, falando que eu não sou médico, eu sou físico médico. Isso é interessante, as pessoas falam assim, dois dos seus assessores me perguntaram, me ligaram, você é um médico, Johnny? Eu falei, não, eu sou físico médico. Como é que é físico médico? Tem físico trabalhando no hospital? Tem físico trabalhando no hospital, entendeu? Então, eu sou físico médico. O que é que o físico, não é bom, não está em discussão agora, está certo? Mas agora vai ter que explicar, porque tem muita gente aqui querendo saber o que é o físico médico. Exatamente. Muito bem, o médico radioterapeuta é aquele que prescreve a dose ao paciente. O trabalho, o preceito médico, ele prescreve a dose. E o físico vem logo em seguida, o que é que nós fazemos? A gente desenha estruturas saudáveis no paciente, calibra o acelerador linear que tantos vocês falaram aí, para dar uma dose prescrita no paciente. Dose, entrando nesse detalhe, é uma grandeza física e como toda grandeza física, tem uma definição clara e unidade para medi-la. E é muito importante a dose, porque os efeitos biológicos são dose dependentes. Você entendeu? Então, assim, tem físico no hospital? Tem físico. O físico está no hospital trabalhando em radioterapia, em radiognóstico e medicina nuclear. São as três áreas que usam radiação. Ok? Então, assim, a radioterapia, o que nós fazemos? A gente usa radiação de alta energia para destruir tumores. Nós queremos realmente é matar células. Esse é o objetivo. Você entendeu? Eu sou graduado em física, tenho uma residência em hospital de três anos, tenho um mestrado e um doutorado em novas técnicas de radioterapia quase concluído. Não foi concluído por causa da pandemia que me atrapalhou a vida. Mas esse é o físico, então. Está bom, doutor? Os médicos mais antigos falam assim, quem cura o paciente é o físico e nós levamos a fama. Entendeu? Porque, no fundo, o que acontece? Todo tumor tem uma vizinhança saudável. Se não, o paciente inteiro seria o doente. Então, você pega, por exemplo, nós estávamos falando aqui do câncer de mama, a doença está na mama e tem uma região saudável, parede torácica, área cardíaca, se for mama esquerda, pulmão e por aí vai. Então, você dá uma dose na mama, aí se pergunta, quanto que recebe o pulmão? Quanto que recebe a área cardíaca? De dose. Porque a radioterapia é um veneno. É um veneno que, dado as nossas tos circunstâncias e do que nós vivemos hoje, nesse planeta, é o que temos para abordar em soma a cirurgia e a quimioterapia. Mas aí a gente se preocupa. Quanto que chegou na área cardíaca? Quem vai responder para o senhor é um físico. Quanto chegou no pulmão? É um físico que vai responder. Entendeu? Aí o físico responde isto e junto com o médico analisa se aquele tratamento que foi feito para aquele paciente é adequado ou não. Entendeu? E hoje em dia, cada dia, cada vez mais, é software, é novos modelos matemáticos e físicos entrando em ação e para acompanhar o grande desenvolvimento tecnológico que vem surgindo. Um acelerador linear é uma máquina complexa ao extremo, por isso que é tão cara. um acelerador ele tem só no comando quatro softwares independentes para fazê-lo funcionar e mais uns seis dentro da máquina. Então, assim, é quase que um avião. Ok? É uma das máquinas mais caras que tem dentro de um hospital, né? Como o senhor falou muito bem, a manutenção também é caríssima. Mas o acelerador é o estado da arte em tratamento de radioterapia. E a Gisela já deixou bem claro vários cânceres, né? Dependendo do estadiamento, ou você faz só rádio ou faz rádio com o comitante, né? Com o QT, com outras abordagens. Fato é que, na pior das hipóteses, 60% dos pacientes oncológicos vão precisar de radioterapia. Ok? 60%. Então, assim, nós diríamos o quê? Que seis em dois e seis em dez de nós aqui vamos precisar de um acelerador linear na vida se vivermos o suficiente para isso. Você entendeu? Isso é estatística, não tem como fugir disso. Ok, deputado? Muito bem. Então, eu queria agradecer, né? A presença do doutor Samar, mesmo que remotamente, ele estar presente, isso é muito bom. Eu queria falar um pouco do histórico do serviço de radioterapia do Hospital Alberto Cavalcante. Eu entrei para o concurso, sou concursado. Também fiz concurso quase na mesma época para a UFMG. Tenho a felicidade de ser professor concursado da Universidade Federal de Minas Gerais, numa disciplina justamente de radioterapia. Então, quem está falando para vocês aqui sabe do que está falando. É o assunto que eu trabalho 40 horas por semana é com radioterapia e mais 20 em casa. Minha família sabe disso. O Alberto Cavalcante, eu cheguei lá, tinha uma máquina velha, uma máquina velha, apesar de que velha, ela era uma máquina digital já. Eram poucas máquinas digitais em Belo Horizonte à época, isso foi em 2010. e a máquina ela dava frequentes problemas, isso é verdade. Mas ela já chegou a tratar picos de 90 pacientes por dia e média de 65, 70 pacientes por dia. Aquela máquina tratou. Máquinas quebram em qualquer lugar do planeta. São feitas para funcionar, mas quebram. E a nossa quebrou. E foi uma decisão da FEMIG em não arrumá-la. Ok? Nós temos em Belo Horizonte máquinas com mais de 40 anos de vida funcionando. A nossa tinha aproximadamente uns 14 anos, porque ela demorou sete anos para ser instalada. Sete anos para ser instalada. Muito bem. E foi decisão jogar uma máquina de 14 anos no lixo. Aí tem razões técnicas que eu não vou entrar em detalhe, deputado professor Clayton. nós sofremos muito com isto, com essa máquina quebrada. Essa máquina quebrou em dezembro de 2013 e até presente data continua quebrada. Bom, e aí a discussão aqui hoje que a gente traz, além do próprio Hospital Alberto Cavalcante, é o retorno do tratamento integral em oncologia para o paciente, que é o que a Gisele falou muito bem. O paciente nosso tem cirurgia no Alberto Cavalcante, tem uma quimioterapia, mas faz radioterapia em outro serviço. O que não dá para a gente admitir algo dessa natureza. A atual diretoria nos prometeu um serviço de oncologia forte, eu acredito até que eles estejam comprometidos com isso, o doutor Samar deve responder, acredito que sim, as dificuldades são muito grandes, entendo que eles têm muita dificuldade para poder fazer a coisa funcionar. Nós descobrimos que, como a Gisele já falou, estou só reforçando a fala dela, o Ministério da Saúde tem máquinas para doar para o Alberto Cavalcante, se o Alberto Cavalcante assim o quiser, tem aceleradores novíssimos, tem dinheiro para a construção também, e como o senhor falou, veja, isso é só um mero detalhe, nós podemos montar um serviço de radioterapia no Alberto Cavalcante se no Estado de Minas gastar um centavo com isso, há pessoas que falam que o serviço é deficiente por alguma razão, há pessoas que falam dessa, chegam a falar isso sem nem entender o que está falando, eu diria para vocês que o serviço de radioterapia do Alberto Cavalcante não tinha falhas, falhas que havia é de alta gestão, porque todo o pessoal que estava lá tem extrema capacidade técnica, o nosso médico, deputado, professor Clayton, ele é médico lá, também no Hospital da Baleia e no Mater Dei, ok? Eu trabalho lá em outro hospital e sou professor dessa disciplina, nossos técnicos que operam as máquinas trabalham seis em nove deles em outros serviços de ponta, como, por exemplo, o Horizonte, aquele novo serviço lá no Alto Afonso Pena, Hospital Felício Roxo, que são hospitais de ponta em Belo Horizonte. Então, sim, a parte técnica do Hospital Alberto Cavalcante é top, é top. Desculpa, eu estava falando isso, eu não devia estar falando isso, já que eu sou da equipe, quem devia falar isso era quem estava fora, mas, assim, assim como nós podemos medir peso por balança, pode-se medir a capacidade dos outros pelo seu currículo, correto, deputado? E é só procurar isso, ok? Para quem duvidar da capacidade técnica. O que nós temos é problema de gestão, é gestão o problema nosso, é querer fazer a coisa acontecer. Ou então, assim, ah, temos dificuldade, não dá para fazer a coisa acontecer. Não dá, então nos aponte onde é que está agarrado, onde é que está essa pedra, que nós vamos empurrar essa pedra também. Porque nós estamos aqui, nós, três colaboradores, nós somos três funcionários, nós estamos aqui dando a nossa cara a tapa e, ao contrário do que se podia se falar, que o funcionário público não quer trabalhar, nós estamos aqui querendo trabalhar. nós estamos aqui querendo fazer o melhor, como o Léo falou, para os nossos pacientes, fazer o melhor para o hospital Alberto Cavalcante, fazer o melhor para a população de Belo Horizonte, tá? Porque cabe, sim, mais um serviço, e um serviço público, como o senhor Gisele falou, né? Nós temos dois serviços públicos e nenhum tem radioterapia, tá certo? É muito bom que alguém respondesse realmente essa pergunta. E, assim, tem espaço para isso. Nós temos uma sala pronta, nós fizemos um outro projeto, nós temos dois projetos aprovados para acelerador linear. Eu vou deixar aqui uma grande provocação aos mineiros que estão nos ouvindo, que é o seguinte, o serviço de radioterapia, eu estou acabando, viu, deputado? O serviço público do hospital, do Instituto do Câncer do Estado do Ceará, ele tem três aceleradores lineares e uma bracterapia. O serviço, no São Paulo, tem dois serviços públicos, dois, não um, dois, e um deles tem seis aceleradores lineares, é o SESP, uma equipe de onze físicos, que eu tenho um físico que trabalha lá, que é colega meu. Agora, vem cá, será se o Estado do Ceará, que tem um serviço público com três aceleradores, é três vezes mais rico e três vezes mais inteligente do que o Estado de Minas Gerais? Será se é? Não é possível, né? Tem uma coisa errada nisso aí. Eu sei que São Paulo é um monstro, em riqueza, e tudo mais e tal, mas o serviço, lá tem dois serviços públicos, um com seis aceleradores, nós não temos um sequer, gente. Poxa, né? Então, está feita essa provocação, deputado Cleiton, e eu gostaria, deputado, que o senhor, se o senhor tiver se ofendido com essa questão de São Paulo, que o senhor, né, abraçasse realmente essa causa, como o senhor está abraçando, entendeu? E nós estamos aqui para ajudar a diretoria, estamos aqui para ajudar o doutor Samar, ajudar, né, ao presidente da FEMIG, ajudar todos, é o seguinte, eu acredito que todos nós queremos, acredito, né, eu parto desse princípio, todos nós queremos o quê? Um serviço público forte, um tratamento integral para o nosso paciente oncológico, todo mundo quer isso, então, assim, onde é que está a pedra? Vamos empurrá-la. É isso aí, doutor, deputado, obrigado. Eu que agradeço ao Johnny Marques Geraldo, físico-médico, é, para quem gosta de ler, eu aconselho, já deve ter lido O Físico. O Físico? O Físico. Isso, sim. E depois, O Físico e o Xamã. Oh! São duas obras fenomenais. Olha só, doutor. Não sei se já tiveram oportunidade, que aí mostra que o Físico era um médico, lá na Idade Média. Muito bem. Noah Gordon, o nome do autor, grande, é um judeu, escritor judeu, fantástico. Você falando aqui, Marcelino, eu, só me vem ao coração um sentimento mesmo de como que a gente tem que defender a FEMIG. tanto na fala do Léo, quanto na fala da Gisele e agora do Johnny, quantos profissionais qualificados que nós temos na Rede FEMIG. O médico que salvou a minha vida, que se eu estou aqui, eu devo muito ao médico, porque eu estive em um estado gravíssimo, grave, eu ia falar grave, gravíssimo, uma reinfecção de Covid, é um dos grandes pneumologistas de Minas Gerais, mas antes de ser um pneumologista do hospital que me atendeu, ele é um pneumologista do Sara Kubitschek e um defensor ardoroso do sistema público médico de saúde da rede FEMIG. São profissionais muitos, são muito qualificados e por isso a gente percebe claramente que além da qualificação, existe essa vontade de fazer mais para a população. a pergunta aqui é simples, oferecer ao doutor Samara aqui várias possibilidades para a prestação de um serviço cujo recurso o estado de Minas não precisa gastar um centavo, nem com a instalação, nem com a compra do acelerador linear, já há o recurso disponível, os servidores querem fazer e prestar esse serviço para a população, por que que isso não se concretiza? Qual é o problema para que o Alberto Cavalcante não venha a ter junto com a quimioterapia o serviço de radioterapia? Eu vou passar então para o doutor Samara, depois a gente vai ter a participação aqui do Marcelino que chegou importante presença aqui também sim professor já ia te falar professor Marcelo professor Marcelo está numa situação aqui diferente que ele não é um servidor mas alguém que foi atendido pelo Alberto Cavalcante morador da região temos um vídeo aqui também que vai ser exibido com depoimentos de servidores parece que é isso não é não é Léo? É mas o Marcelino está aqui não vai precisar não passar o vídeo só do paciente certo mas nós queremos ver esse vídeo poderia então poderia por favor esse microfone aqui é seu professor então antes do doutor Samara aqui eu estou deixando até pedir desculpas para vocês eu estou deixando esse local reservado que daqui a pouco a deputada Celise Laviola está tentando terminar uma reunião para participar aqui com a gente também ela que é membro dessa comissão então professor Marcelo com a palavra boa tarde deputado boa tarde a todos que nos assistem quero agradecer o deputado professor igual a mim professor também somos defendemos a mesma bandeira né deputado e assim como a educação que eu acho que é a mudança em qualquer país passa pela educação a saúde também é de extrema importância eu sou morador da região nasci no bairro Glória próximo lá já fui atendido no hospital Alberto Cavalcante quando atendia emergência uma pena que parou de atender mas como a história foi dita e parou de atender para se tornar apenas oncológico ótimo oncologia nós precisamos muito né o câncer é o segundo que mais mata aí no Brasil então precisamos desse tratamento agora eu tive aluno meu que morreu ali naquele hospital né que veio do interior aluno do interior morreu no hospital um jovem né rapaz novo e eu acho um absurdo fazer o tratamento de quimioterapia no Alberto Cavalcante que é um tratamento agressivo né quem faz quimioterapia tem muito vômito passa mal eu já acompanhei eu sei o que que é aí tem que sair dali e pegar um ônibus que nem todo mundo pode pagar um táxi para ir por exemplo Luxemburgo para fazer radioterapia e se tem condições se tem um acelerador linear para ser instalado lá por que que não instala por que que os hospitais ditos aí filantrópicos recebem recebem bem por esse tratamento então a pergunta que eu faço enquanto cidadão né que defenda o SUS quero dar parabéns aqui para o SUS porque se nessa pandemia se não fosse o SUS o que que seria do pobre o que que seria do povo então rendo-me as homenagens ao SUS parabéns ao SUS parabéns ao hospital Alberto Avalcante a rede FEMIG que não pode acabar então parabéns também deputado Cleiton por estar defendendo essa causa e peço o senhor que defenda com afinco mesmo porque o pobre só depende do SUS que é um serviço de primeira viu nós só perdemos para a Inglaterra só o SUS da Inglaterra está na nossa frente então nós temos que lutar por essa causa pelo hospital Alberto Avalcante e descobrir aí para mim como cidadão como professor o que falta a vontade política de implantar o acelerador linear no hospital Alberto Avalcante né então essa é minha consideração quero deixar aqui todo o meu respeito pela rede FEMIG pelo hospital Alberto Avalcante pelo tratamento que eu já recebi lá quando fazia tratamento de emergência atendia todo mundo foi trocado por oncologia beleza agora se passou o hospital para ser só oncológico e agora não pode atender a radioterapia estranho isso né deputado é uma incógnita que tem que ser respondida e que espero que quem de direito for responda e por que que não pode dar continuidade a esse tratamento que é de suma importância para nós né então meu muito obrigado agradeço a sua dedicação e espero que a gente consiga sair vitorioso e nesse mês né que é o outubro rosa é muito triste chato né a gente falar do câncer de mama o outubro rosa tá aí todo mundo comemorando e uma mulher não conseguiu marcar uma mamografia outra incoerência do nosso sistema né então estamos no outubro rosa e a mulher não consegue marcar uma mamografia com facilidade então essas questões que eu quero deixar aí para provocação e discussão muito obrigado boa tarde a todos professor nós que agradecemos é e olha que interessante professor é nós nós temos várias audiências públicas aqui ao longo da dessa caminhada na assembleia mas nos chama a atenção a quantidade de pessoas participando e mandando mensagens e falando exatamente dessa relação que criaram em relação ao hospital como o seu caso aqui o Emara não se fecha a serviço público sabará ela ainda mais quando é referência em uma especialidade Glaucia de Belo Horizonte impossível deixar a população sem assistência médica dessa forma não tem nenhum outro hospital na região que atenda tanto e tão bem os pacientes da oncologia e de outras especialidades Ferreira de Belo Horizonte esse hospital já ajudou e ainda ajuda várias pessoas e beneficia o público ele é necessário muitos precisam do Alberto Cavalcante muitos precisam desse hospital aberto e fortalecido Ferreira de Belo Horizonte continua aqui pessoas de vários lugares vem fazer tratamento nesse hospital precisamos fortalecê-lo Cris de Sabará sou paciente na realidade dependendo muito do hospital chegamos bem de manhã para a quimioterapia saímos de lá à tarde e devido aos efeitos a maioria não consegue nem ficar de pé o deslocamento para um outro hospital é triste é deprimente mas mesmo assim no interior do Alberto Cavalcante somos tratados com muito respeito e carinho é um hospital que tem sido lembrado só nas eleições olha que interessante o comentário dela Marcos Vinícius de Almeida Belo Horizonte é qual que é o objetivo do complexo para o hospital Alberto Cavalcante remanejamento dos TOS continuidade continuidade de alguns ou seria remanejamento total de forma compulsória Ferreira de Belo Horizonte esse hospital ele precisa ser fortalecido já tinha falado isso aqui repetiu a mensagem Marcos Vinícius de Almeida de Belo Horizonte prezados senhores é perceptível a precarização e redução de investimentos no hospital Alberto Cavalcante os técnicos operacionais de saúde estão apavorados porque tem medo de serem remanejados para outras unidades é a Cris de Sabará manda mais uma mensagem fechar não é a solução pois vai sobrecarregar outros hospitais que já estão sobrecarregados e não adianta tirar de um para suprir o outro precisamos de verbas para saúde nós pacientes clamamos por atendimento de qualidade funcionários são muito bons mas a população precisa de um hospital mais forte aqui ainda nós temos uma outra mensagem que vem de Sabará se tem verbas para outros hospitais por que não tem para o Alberto Cavalcante por acaso outros hospitais merecem mais do que aqueles que são atendidos no Alberto Cavalcante e forte o que ela diz aqui tem hora que estamos sendo tratados como lixo de Ribeirão das Neves vem uma mensagem estão sucateando o Alberto Cavalcante para fechá-lo e levar para o Júlio Júlia Kubitschek no Barreiro abram o olho com esse governo que quer fazer da Femig o mesmo que fizeram no Rio de Janeiro encher a Femig de organizações sociais aqui a Mari de contagem é esse hospital trata pacientes de toda a região do estado vale de gestão e afins até quando saúde só será valorizada em época de eleição a Elaine de Santos de Souza pergunta aqui por que precarizar o Alberto Cavalcante a ideia é fechá-lo posteriormente ela pergunta com a palavra para os seus esclarecimentos e para falar em nome da presidente da Femig doutora Renata Ferreira Lely Dias doutor Samar Mussi diretor-geral do complexo de especialidades dos hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcante desde já doutor obrigado pela sua presença e com a palavra deputado eu agradeço agradeço a todos que estão assistindo agradeço quem está na mesa também a Gisele a Leonardo o Johnny são são integrantes do complexo não apenas Alberto Cavalcante eu falo que com a publicação do complexo a gente deixa de ser apenas uma unidade mas a gente passa a ver o complexo um pouco de forma que a gente consiga atender o usuário de uma forma bem holística eu acompanhei todas as demandas todo mundo pontuando sobre as coisas que o Leonardo colocou o Johnny e uma das coisas que eu tenho feito é ouvir muitas demandas que foram colocadas por cada um dos servidores inclusive o Johnny mesmo foi muito interessante no dia que ele me falou sobre a questão do acelerador explicando os pontos positivos negativos de cada uma das demandas e daqui a pouco eu entro um pouquinho para explicar essa questão do acelerador do NEA só para contextualizar eu trabalho na FEMIG desde janeiro de 2012 e eu comecei como médico do pronto atendimento do hospital Júlio e aí eu trabalhei muito com a questão da assistência como médico do PA fui para a assessoria da gerência essencial fui com o diretor do Júlio e na sequência eu vim agora para a diretoria do complexo porque eu estou falando isso porque uma das coisas que eu prezo na gestão é de conseguir atender o maior número possível de pacientes dando a melhor qualidade da assistência isso foi o principal ponto que a gente colocou no complexo especialidade esse complexo especialidade foi uma uma pauta desde a presidência anterior da FEMIG da gente conseguir potencializar o serviço de oncologia do Alberto Cavalcante então já se tem esse planejamento já tem esse caminho desde 2019 quando começou tinha uma uma trajetória a ser feita né uma das colocações que a pandemia deu uma uma atrasada nessa publicação do complexo então houve um hiato nesse período só que o que acontece o que eu tenho visto né então tem um mês e pouco mais ou menos que publicou o complexo o Alberto Cavalcante tem um corpo clínico muito bom ele tem excelentes médicos excelentes profissionais de saúde que estão aí tem uma estrutura que a gente consegue fazer um planejamento bom atender a população de forma assim extremamente com qualidade então a gente tem empenhado agora na gestão tem um mês e pouco que a gente tem reunido conversado com cada um pra gente ver o que que a gente consegue melhorar e potencializar dentro disso em relação aos investimentos a FEMIG já tem projetado a gente tem conversado com a presidente da FEMIG a Renata sobre o planejamento de aquisições de bens permanentes pra lá de equipamentos nós já estamos caminhando nessa proposta de conseguir melhorar vários processos o complexo ele vai nos ajudar muito porque o hospital de um porte maior e com isso ele consegue abarcar determinadas demandas do Alberto então essa é uma das grandes propostas então o Alberto por ser uma unidade menor um hospital pequeno ele tem determinadas áreas hoje que são ocupadas por áreas administrativas e a nossa intenção é que a gente consiga fazer a ampliação dessas áreas de forma para aqueles locais virem áreas assistenciais para a gente conseguir aumentar o nosso número de atendimento pro lar algumas coisas bem importantes foram colocadas pela Gisele que é algo que eu tenho visto bastante lá que é a questão do paciente oncológico ele tem um perfil social ele tem uma questão pessoal muito grande então os servidores lá eles tem uma paixão por esse atendimento a esse usuário e eles tem propostas de conseguir fazer um tratamento mais digno um acompanhamento melhor a gente tem ouvido muito eles em relação a isso uma das coisas por exemplo que a gente está colocando no complexo de especialidades o Júlia tem um serviço de cirurgia torácica muito robusto e de endoscopia e aí esse complexo ele deixa de ser o atendimento só do Júlia mas passa a ser o atendimento das duas unidades por que eu estou falando isso a proposta que a gente tem pro complexo de especialidades de investimento correlacionado com o BES Cavalcante é de forma que os dois hospitais eles trabalhem juntos o Júlia ele está pleiteando uma habilitação que é o hospital geral com cirurgia oncológica vinculado com o NACOM do Alberto Cavalcante então com isso a gente consegue potencializar o número de cirurgias e como foi colocado aí é um dos grandes pontos né então um dos grandes pontos que a gente tem pro tratamento de paciente oncológico a quimioterapia a radioterapia e a cirurgia então a gente tem procurado fazer esse investimento na área cirúrgica a gente está agora nesse momento de pandemia de fim pandemia que a gente tem aumentado muito a demanda a fila de pacientes para poder realização de cirurgias deletivas eles têm aumentado e a gente está tentando o máximo possível o que a gente consegue para poder ampliar essas cirurgias para dar resposta a esse tratamento que tem um prazo de um tempo que precisa ser ser organizado a gente teve alguns dificultadores que eu percebi ao longo da pandemia principalmente na contratação de RH então a pandemia querendo ou não o hospital oncológico parou ou não o hospital oncológico não parou teve algumas mudanças de rotina tiveram algumas mudanças de fluxo isso acaba que gerou alguns trâmites que atrasou um pouco e principalmente a contratação de alguns tipos humanos para a gente conseguir estabelecer então a gente já está com algumas propostas a gente tem conversado bastante sobre o que que são os pontos de atenção que consegue melhorar lá de contratação de organização de processo então tudo isso a gente tem feito lá uma das coisas que foi colocada aí que eu acho que é um dos grandes pontos que de demanda hoje que tem sido aí é do acelerador linear então uma coisa que eu preciso esclarecer que Belo Horizonte ele é gestão plena então ele que é que faz a contratualização ele que faz a pactuação com a gente e tem um documento da secretaria que coloca exatamente que o município de Belo Horizonte ele já tem o número de prestadores suficientes para a radioterapia né então houve essa demanda então por isso que pelo que eu vi lá nas documentações do Alberto Cavalcante houve-se uma desaceleração nesse empenho de resolução da acelerador linear só que ouvindo o Johnny ouvindo a equipe que tem a gente pesando exatamente os pontos principais que a gente avalia é igual assim essa fala da Gisele sobre a gente tem que entender o que é gasto o que é investimento na área de saúde ele é fantástico uma coisa que eu aprendi com o atual secretário de saúde que é o Fábio e com a Renata que a gente tem que entender que a saúde não é gasto a saúde é investimento quando a gente fez a integração do complexo o pessoal falou assim ah você está economizando dinheiro gente não existe economia de dinheiro na saúde na saúde a gente faz melhoria de processo para que esse dinheiro possa ser revestido e aplicado novamente na saúde então quando a gente estava analisando os documentos a gente achou um documento da Secretaria Estadual de Saúde que colocava exatamente que eles concordam e acham que é necessário que um hospital público tenha um acelerador linear então a partir desse momento que a gente tomou mão desses documentos nós já começamos uma conversa com a presidência da FEMIG com a Renata atualmente e eles já estão em discussão com a CES para poder ver essa questão porque como foi colocada a prestação hoje de serviço que a gente tem como Belo Horizonte é gestão plena Belo Horizonte faz a regulação de leito como a Gisele colocou de forma muito efetiva então eles já fazem essa gestão de leito e ele fala assim olha hoje o nosso cenário já nos atende então não há uma necessidade de mais um acelerador linear para essa região só que nesse documento da CESI existe uma questão da necessidade de região macro então se a gente trabalhar com Alberto Cavalcante para conseguir que o Alberto Cavalcante seja um hospital de relevância de nível macro regional e estadual isso se torna extremamente satisfatório então essa discussão já foi levada para a CESI para a gente conseguir dar andamento para essa aquisição do acelerador hoje o cenário não se torna a fala que é a dificuldade de implantação por causa de verbas de recursos isso a gente consegue correr atrás isso a gente consegue discutir dentro da própria FEMIG dentro do próprio estado o que a gente precisa é que o Alberto Cavalcante amplie a sua atuação não apenas como gestão plena em Belo Horizonte mas como uma importância de macro regional o que é um hospital fantástico um hospital com potencial exatamente para isso então essa discussão já está em andamento com a CESI a gente tendo essa discussão com a CESI a CESI nos aprovando a CESI nos dando essa diretriz como que é necessário que consegue fazer essa ampliação nós daremos andamento sim na aquisição da aceleradora lineária então a gente precisa fazer esse desenho porque como hoje a FEMIG a gente tem que entender que a FEMIG é uma prestadora de serviço na hora de prestação de serviço de saúde a gente precisa então ter a demanda para poder fazer esses atendimentos então quando a gente fala hoje que o Alberto Cavalcante ele tem um potencial enorme de crescimento eu tenho plena convicção disso é o intuito que a gente tem hoje com a gestão e com todos os coordenadores que a gente tem montado na equipe do complexo como o Johnny colocou não tem sido um desafio fácil e não vai ser um desafio fácil mas é um hospital com potencial muito grande o complexo especialidade que essa integração entre o Júlia e o Alberto Cavalcante ele vai atuar como um sinergismo de forma que uma unidade potencializa a outra nós estamos nos organizando para trabalhar de forma assistencial com linhas de cuidado de forma que os pacientes que estão no Júlia que precisam de tratamento oncológico eles vão ser direcionados para o Alberto Cavalcante e os pacientes que estão no Alberto Cavalcante que não são oncológicos eles serão direcionados para o Júlia de forma que os leitos do Alberto possam ser cada vez mais bem utilizados existe um banco de dados que é o DRG que é um sistema de gestão inclusive na avaliação do cenário do Alberto Cavalcante após o fechamento da porta eu peguei esse relatório e aí mostra exatamente que após essa mudança o perfil de paciente no Alberto Cavalcante ele aumentou a complexidade o que faz com que ele mostra que os números de pacientes de atendimento oncológico no Alberto aumentou então a gente tem conseguido vocacionalizar o hospital para lá o que eu acho que a gente precisa agora é potencializar aquilo que está nas nossas mãos o complexo de especialidades que vem exatamente para isso para poder fazer com que tanto o Alberto como o hospital do Lubitschek possa dar o melhor deles porque querendo ou não questão de corpo clínico todos os dois hospitais têm sim servidores muito bons dispostos a trabalhar e dispostos a fazer uma outra palavra que foi colocada aí a questão do acelerador INA por exemplo ela vai bem de encontro ao que o complexo tem que a linha de cuidado que a gente quer atender o paciente de uma forma integral ou seja acompanhar toda a necessidade do paciente por mais que às vezes algumas condições sejam colocadas assim ah não mas não tem uma determinada necessidade o fato de muitas vezes você ter que colocar o paciente na ambulância transferir esse paciente para um outro local já gera um transtorno é um transtorno para o paciente é um transtorno para o paciente então a gente está eu estou plenamente de acordo com as ponderações que foram colocadas e esse é o nosso imputo da gestão nós já estamos dando andamento nisso essa pauta hoje ela eu acho excelente porque na verdade é potencializar aquilo que nós já estamos fazendo e quem já sentou comigo em reunião lá no Alberto Cavalcante e no Júlia uma das minhas principais falas é a seguinte a gente tem que ser transparente naquilo que a gente fala e aquilo que a gente pode melhorar e fazer é o que nós vamos estar dando andamento então sim eu acredito que o Alberto Cavalcante é um grande hospital precisa ser potencializado nas áreas a gente já está dando andamento em aquisição de bens permanentes para lá de melhoria de infraestrutura melhoria de equipamentos amanhã às 14 horas eu tenho uma reunião com a engenharia e com a arquitetura da FEMIN eles vão lá no Alberto Cavalcante discutir comigo para a gente ver exatamente o layout do hospital o que a gente consegue melhorar o que a gente consegue ampliar eu acho que o nosso cenário hoje ele tem sido um cenário bem satisfatório a Renata presidente da FEMIN tem nos apoiado em relação ao complexo especialidade em relação às demandas do Alberto em relação às demandas do Júlia o município tem tido uma conversa muito aberta com a gente principalmente os prestadores do serviço de oncologia tem conversado tem sido aberto se colocado disponíveis a estar uma 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 melhoria de gestão melhoria de processo e também como o senhor próprio colocou no início da sua fala o secretário estadual de saúde hoje ele veio da FEMIN que é o ex-presidente da FEMIN então com isso a gente conhece todas as demandas então sim acho que hoje nós estamos num cenário bem satisfatório e deputado acredito sim que essa conversa daqui seis meses ela se torna totalmente diferente a gente tem conversado muito da gestão e como falei eu sou médico a gente está passando agora por essa pandemia mas correlacionado com essa pandemia nós temos represado muito atendimento de oncologia de diagnósticos tardios então nós teremos uma demanda de usuário uma demanda de paciente que precisa desse atendimento que precisa dessa resposta e o Alberto Alvalcante e o complexo especialidade ele vai se empenhar e ele tem se empenhado essa resposta que hoje o usuário precisa me coloca à disposição se ficou algum ponto que eu não respondi estou aberto a resposta obrigado doutor Samar e traz uma fala que é tanto quanto alentadora confortante ao mesmo tempo trazendo muita esperança tanto para os servidores que estão aqui quanto para esse deputado e também para o deputado Mauro Tramonte que está aqui conosco presente nessa audiência pública deputado Mauro Tramonte que além de ser um deputado atuante um deputado sempre presente todos sabem que o deputado também presta um grande serviço à população mineira através de um canal de comunicação que é um canal onde a população ela também é ouvida de forma democrática e a presença do deputado Mauro Tramonte exatamente por conta disso de quantas vezes eu tenho certeza se o senhor já ouviu a população indagando reclamando da precarização de serviços hospitalares e com certeza nesse bojo estava o Alberto Cavalcante mas doutor doutor Samaré fica aqui nosso agradecimento pelos esclarecimentos e também na certeza de que a seriedade que se tem conduzido a Secretaria de Saúde eu sou muito crítico de algumas coisas desse governo mas aquilo que é bom a gente elogia também sou um grande entusiasta pela gestão do doutor Fábio que conhece muito bem a questão pública a rede pública passou pela FEMIG e agora o senhor trazendo aí muita esperança e nós vamos acompanhar vamos cobrar doutor vamos cobrar que tudo se concretize eu espero eu espero de ser bem pobre porque eu brinco muito aquilo que eu falo eu cumpro então eu espero que em no máximo seis meses a gente consiga ter uma realidade bem diferente do presidente deputado Mauro Tramonte quero então passar a palavra do deputado abriu mão da fala já tem batido tanto nisso né deputado ao nosso querido Marcelino Marcelino que está aqui representante representando o Carlinhos é presidente da Asteng a nossa Asteng grande guerreiro Marcelino Jonas dos Santos que é técnico em enfermagem conhece a FEMIG como ninguém obrigado pela presença Marcelino com a palavra eu quero agradecer uma boa tarde a todos queria cumprimentar a todos os companheiros do hospital que estão ligados agora nessa audiência atentos em busca de uma resposta convincente e uma resposta que realmente nos oriente para uma coisa reta para uma verdade para uma conclusão de um trabalho bacana que é esse da oncologia e a todos também os usuários todos os pacientes que estão nos acompanhando que também estão sofrendo com essa nessa expectativa do que que será como que será o amanhã do Alberto Cavalcante ouvindo o doutor Samar a gente fica assim até oh que bom né que bacana então a coisa vai seguir bacana mesmo mas na verdade minha gente eu tenho 29 anos de Alberto Cavalcante e era um bebê no cargo quando me ingressei ao Alberto Cavalcante quando foi construída eu não sei se é uma câmera né onde comporta o aparelho é uma câmera né eu me lembro que foram noites e dias de caminhões de concreto despejando o concreto para formar aquela câmera porque não pode ser um espaço qualquer né é um aparelho de radioatividade etc então precisa de uma coisa muito complexa assim a gente fica assim absurdo quantas casas poderiam se construir né com aquele concreto que foi que foi empregado naquela câmara e funciona 12 anos né e simplesmente é é é deixado de lado e não se fala mais nisto até cupins até cupins atacaram a estrutura todo o revestimento que tinha lá dentro foi destruído por cupins ué estava abandonado então vamos morar aqui esse foi o pensamento dos cupins enquanto isso os pacientes estão sofreram estão sofrendo quantos pacientes que se se desgastaram né para fazer esse tratamento ter a continuidade desse tratamento em outra unidade todo o transtorno que tiveram então é eu queria quando a gente vê um doutor Samar falar isto a gente quer saber se realmente vai acontecer porque são longos anos não é a primeira vez que a gente vem aqui a essa casa é fazer uma cobrança reclamar do da falta de caso dos dos governos com relação a Huberto Cavalcante aquele hospital foi um hospital que atendia uma clínica geral socorria toda a população noroeste ali tinha uma pediatria que funcionava 24 horas que era incrível simplesmente desmontaram com o propósito de implementar o tratamento oncológico mas isso nunca aconteceu e por fim em 2019 vamos fechar o resto então iniciaram cortaram da população definitivamente a possibilidade de fazerem um tratamento lá para a oncologia só que o tempo foi passando e não compraram sequer sequer não moveram uma palha para justificar o corte da assistência à população e para a implementação desse tratamento tão precioso que é da oncologia nós trabalhadores técnicos que estamos ali na linha de frente em contato direto com o paciente a gente fica assim até constrangido de perceber que eles não estão recebendo o que deveriam e que vão ter o seu quadro piorado porque os gestores não estão nem aí quando fala que doutor Fábio é um conhecedor será que conhece mesmo o atual secretário da saúde será que ele conhece realmente a realidade a necessidade porque enquanto presidente da fundação hospitalar também não moveu nenhuma palha agora ele está secretário da saúde será que isso realmente é um projeto verdadeiro o povo quer saber disso mas só que tudo isso era para ontem isso não é para estudos para pensar olha gente nós estamos no último ano vamos dizer assim de obras mesmo do governo não é isso ano que vem ano eleitoral não seria mais um discurso para se reeleger para ganhar mais um votinho né então atitudes ação ação não está tendo e a gente a cada dia que passa nós que estamos lá dentro estamos vendo escapar pelos nossos dedos essa possibilidade os nossos sonhos estão se desfazendo o vento está levando porque o tempo é impiedoso ele passa então se a coisa se é o único hospital público com especialidades na oncologia por que que já não está bem adiantado por que que não implementaram então não justifica essa fala ah estamos vai ser não sei o que mas nós não estamos vendo um esforço obras para isso é necessário que esses gestores venham com obras porque discursos estamos cheios o hospital ele tem equipamentos para diagnóstico né do câncer que são precários mas que funcionam mas nem sequer um espaço adequado eles preocupam em promover para que esses aparelhos possam ser de fato utilizados então para para que mudar você vai pegar aqui você vai sair do Alberto Cavalcante vai parar lá no Júlia Kubitschek que é um bairro que está totalmente fora não combina não combina tudo bem Minas é imensa tem paciente de todas as regiões mas se lá no hospital Alberto Cavalcante está a história do paciente se ele tem um prontuário se ele tem os médicos que cuidam dele lá nós vamos encaminhar esse paciente lá para o Júlia ele vai vai ser atendido vai ter um bom atendimento a boa recepção porém aquele profissional não vai poder dar a ele o atendimento necessário ah não você agora vai ser encaminhado para o Alberto ou então talvez vai até dar alta para esse paciente e esse paciente vai precisar de passar mal novamente e correr de volta para o hospital para depois ser encaminhado para o Alberto então são coisas que eu acho que está na contramão de um bom atendimento de uma boa intenção de resolver o problema na saúde aqui no estado então nós não estamos por enquanto nós ainda não estamos vendo essa possibilidade agora eu queria falar para o doutor Samar o seguinte doutor Samar é grave fechar uma porta de pronto atendimento mesmo que seja o oncológico nós temos histórias de de pacientes que tiveram seus quadros piorados no meio do caminho então esses pacientes poderão até nem resistir o retorno em função dessa logística que não faz sentido então um pronto atendimento olha nós temos ambulatório que o paciente ele está sujeito a efeitos colaterais tipo lá da quimioterapia o tratamento que ele está fazendo e ele necessita dessa urgência agora tem aqueles que já vem de casa que precisam de uma internação precisa de um acompanhamento na internação mas que ele precisa do especialista ali próximo para estar reavaliando para ver qual que vai ser a conduta de fato o médico clínico ele tem sua capacidade mas ele não tem esse preparo para cuidar desse paciente então quando fecha a porta está condenando uma vez mais aquele paciente tão sofrido da oncologia né a ter uma complicação no seu tratamento então eu acho que o Júlia Kubitschek é um grande hospital ele pode ser perfeitamente exercer um grande uma grande prestação né no atendimento mas ele não será nunca a mesma coisa que o Alberto Cavalcante né eu acho que existe por trás disso é mesmo o interesse é uma vontade se a questão difundir transformar em complexo é economizar eu queria assim né mesmo com pouca pouco conhecimento queria dizer o seguinte é essa economia será uma grande porcaria e ninguém tem o direito de fazer essa economia em cima da saúde daqueles que necessitam porque as verbas existem o Estado tem que aplicar o que ele tem que aplicar na saúde e aposto que ele não aplica na totalidade pra que que vai economizar e quem disse que saúde tem que dar lucro se o Alberto tem pouca demanda se não tem se dá prejuízo se tem pouca demanda é porque não há o incentivo porque não há o investimento pra que ele possa atender com maior grandeza então nós gostaríamos de cobrar sim desse governo se é uma política do governo de economizar em cima da saúde em cima de vidas então isso está completamente na contramão erradíssimo nós somos contra e nós vamos brigar por isso e contamos com essa casa né pra que essa casa faça valer a nossa voz pra que essa casa faça valer a voz de todos aqueles que estão vivendo esse momento né nessa doença que é tão deprimente né então nós precisamos de atitude o amanhã é o amanhã nós queremos o hoje porque já passou da hora e o Alberto está sendo consumido fechado aos poucos aos poucos ele está sendo sucateado mesmo quando cupins atacam os equipamentos destroem uma estrutura é porque realmente tem gente que não está interessada em cuidar disso muito obrigado obrigado Marcelino e Marcelino você não estava aqui no início mas eu fiz aqui uma convocação para os servidores da FEMIG você tem acompanhado o nosso trabalho desde o começo e a preocupação com a possibilidade de transferência da rede para as organizações sociais temos um projeto que foi aprovado em primeiro segundo turno com voto inclusive deputado Mauro Tramonte favorável mais um projeto que foi vetado pelo governador nós precisamos da mobilização da Steng para derrubar esse veto é altamente necessário e tenho certeza que todo esse projeto que foi falado pelo doutor o SAMAR ele não vai se concretizar caso nós não impeçamos a transferência da rede FEMIG para as organizações sociais e quero dizer aqui que a fala do doutor nós vamos dar o crédito para ele confiar no que ele disse e como eu disse para ele esperamos que tudo se concretize porque senão nós vamos também voltar a cobrar algumas outras mensagens que chegaram aqui a Mari de contagem deixa o Marcelino falar nós deixamos viu Mari os pacientes não oncológicos do hospital Alberto Cavalcante não são mais atendidos clínicos otorrino reumatologia psiquiatria não se atende no ambulatório de especialidades do hospital Alberto Cavalcante acabou esse atendimento profissional saiu e não foi colocado outro no lugar o bispo de Belo Horizonte não podemos deixar fechar esse hospital população vai sofrer mais ainda é a possibilidade de privatizar a saúde é a Mari de novo a Mari aí de contagem esse hospital aliás existe hospital sem serviço de urgência sucateamento do Alberto não seria uma jogada para fechá-lo Nádia de Belo Horizonte por que que a unidade de decisão clínica não está recebendo pacientes da própria unidade em caso de urgência irá fechar as portas para os próprios pacientes os funcionários poderão escolher outra unidade sem a necessidade da troca com permuta ela deixa essa pergunta que a gente depois transforma em requerimento Alberto Cavalcante atende Minas inteira está lembrando aqui o Fabiano Fonseca de Ataíde Leonardo de Belo Horizonte perguntando se esse novo complexo terá o serviço de radioterapia é aqui o Fabiano Fonseca de Ataíde obrigado professor Cleito por levantar essa bandeira cidadãos de Minas agradece bandeira mais do que justa Fabiano obrigado pela mensagem aqui a Cris não deixe o Alberto Cavalcante fechar os funcionários são muito bons mas estão apreensivos com várias notícias sobre fechamento Sheila de Sabará o serviço público é essencial para ajudar a população em qualquer esfera a saúde nunca deve ser terceirizada nós concordamos em gênero número e grau a porta aberta para a população carente viva o SUS viva o SUS Josiane enfermeira do hospital é preciso parar de tratar a saúde como um gasto saúde é investimento estamos falando de vidas absurdo se pensam em fechar as portas de um hospital principalmente esse que é especializado em tratar pacientes oncológicos ao invés de fechar precisam ampliar os serviços e investimentos para esse fim é lamentável concordamos aí plenamente com a Josiane nós temos um vídeo não tudo que já foi dito aí tudo que já foi colocado pelo Marcelino eu acho que até dispensa apresentar vídeo porque o vídeo na verdade era depoimento de dois pacientes mas eu acho que todas as informações trazidas aqui elas completam tanto e tão enriquecedoras que eu vou pedir para passar porque a gente pediu os pacientes que gravassem e que falassem para vocês a realidade deles são dois pacientes que que fazem o tratamento lá no hospital enquanto isso o professor eu queria só aproveitar a oportunidade eu queria agradecer muito ao diretor Samar pela fala dele e pelo que eu entendi a gente está caminhando no mesmo trilho com o mesmo pensamento segundo o que ele traz para a gente ele que aderiu ao complexo agora recente até então ele não era diretor do Alberto Cavalcante mas a gente está seguindo no mesmo caminho e é basicamente isso que a gente quer a gente quer exatamente esse prazo seis meses que a gente consiga ver um resultado representativo a gente quer trabalhar junto em prol de um objetivo comum a gente quer construir junto o enriquecimento do complexo se for essa a proposta mas que seja então uma proposta clara para nossos servidores uma proposta clara com a participação dos servidores também para que a gente consiga também fazer as nossas contribuições assim como tem acontecido então acho que a fala dele clareou muito para a gente e nos deu essa essa tranquilidade de que realmente tem prazo de que realmente existe uma proposta a construir e eu acho que a gente está caminhando dessa forma quero aproveitar também e dizer que no ano passado mesmo na pandemia nessa época no mês de outubro nós conseguimos fazer um grande evento no Alberto Cavalcante em comemoração outubro rosa porque nós não podemos deixar de passar essa data sem ser lembrada efetivamente e na ocasião quando eu realmente era coordenador do serviço de imagem junto com toda minha equipe junto com toda a equipe do hospital nós produzimos eventos que foram de grande relevância e que trouxeram essa visibilidade e representatividade no combate e hoje dia 5 de outubro e até agora a gente não teve nenhum tipo de manifestação eu estou um pouco preocupado sabe deputado porque o mês está passando e se a gente o Alberto Cavalcante passar o mês de outubro sem realmente lembrar daquilo que é a missão dele eu me preocupo com o desligamento que a gente vai com o distanciamento que a gente vai ter da missão do Alberto Cavalcante então assim eu peço a direção do hospital que apoie essa causa esse momento junto com os servidores que estão dispostos a fazer e a gente está um pouco preocupado porque até o momento peço apoio também a essa casa se quiser nos ajudar também será muito bem-vindo porque da última vez nós conseguimos fazer foi com doações mesmo foi com com trabalho braçal dos servidores cada um fazendo um enfeite cada um doando um valor e assim nós conseguimos fazer um grande evento ali para lembrar desse dia tão importante e essa data tão marcante e agradecer mais uma vez a participação dele que a gente está junto nós estamos aí e nós queremos isso para ontem mesmo e eu acredito que é essa a nossa proposta o doutor Samar está te ouvindo está participando aqui tenho certeza que alguma ação em relação ao outubro rosa será feita não é doutor sim na verdade até algumas propostas já que está no processo a gente não deu um determinado andamento porque precisou de alguns ajustes do interno vamos dizer que a casa de vez em quando também precisa arrumar alguns processos para a gente não arrumar uma confusão mas já está aí em andamento sim está bem tranquilo inclusive a gente está com apoio muito bom da assessoria de comunicação da FEMI e assim que a gente for terminar a gente já vai fazer o ensinamento obrigado mas eu gostaria de pedir autorização para a gente passar o vídeo sim são dois são dois vídeos só para para constar Léo aqui está sendo gravado sim e depois vai passar várias vezes na TV e até aproveitar a audiência que a TV Assembleia tem e é impressionante porque eu achava que não tinha audiência mas quantas pessoas assistem a TV Assembleia e quantas pessoas assistirão o depoimento dessas dessas pessoas que passaram pelo Alberto Cavalcante e uma marca foi deixada nas suas vidas é o vídeo 1 e o vídeo 2 da Elaine e dos dois pacientes que estão com acompanhante quem tiver é isso só não gostei da camisa dela mero detalhe meu nome é Elaine Mendes eu estou com o irmão internado o Alberto Cavalcante vai iniciar um tratamento de quimioterapia o atendimento aqui é excelente os profissionais são muito bons a gente está muito bem servido e eu gostaria de fazer um apelo ao governador e aos responsáveis do governo por esse hospital que não fechem essa unidade os pacientes tem essa referência para o tratamento é muito importante que continue funcionando e esse é o apelo que nós fazemos pode colocar o segundo vídeo por favor é um absurdo você querer fechar esse hospital que é referência no tratamento da oncologia no tratamento do câncer aqui somos pessoas pobres somos pessoas que precisam também da sua saúde a nós nós precisamos nós estamos aqui porque nós queremos não é que nós precisamos é um absurdo você querer fechar esse hospital aqui que é referência tanto ambulatório quanto a oncologia quanto outros procedimentos que são necessários para a saúde humana Zema pensa bem no que você está fazendo agora para depois não se arrepender depois pense nisso muito bem o vídeo que o Marcelino até está me lembrando também que pediu para a gente passar que é dos trabalhadores que são dois vídeos do Marcelino é o vídeo três e o quatro que é o do Marcelino e o Marcelino com os trabalhadores quem estiver na pode passar ele por favor boa tarde a todos hoje aqui no hospital Alberto Cavalcante nesse mês de outubro onde se comemora o outubro rosa prevenção do câncer do mama mas o hospital Alberto Cavalcante é um hospital que trata de todo tipo de câncer porque ele é referência no câncer é o hospital oncológico público do estado de Minas Gerais nós temos um motivo para nos entristecer além do outubro rosa nós estamos também com uma cor negra que é o luto pelo fechamento de um serviço tão importante de assistência aos pacientes essas enfermarias agora não poderão mais receber pacientes segundo ordem do diretor desse hospital então entendemos que isso é uma grande injustiça uma grande falta de respeito aos pacientes que necessitam num momento tão delicado desse tratamento temos essa equipe aqui pronta para dar um atendimento digno de amor e atenção e nós estamos sendo podados de fazer isso por causa desse governo que insiste em fechar hospitais atendimento ao público protestamos contra tudo isso nós queremos o Alberto de volta e o Alberto melhorado não é isso mesmo gente? boa tarde a todos nós estamos aqui no hospital Alberto Cavalcante nós estamos no outubro rosa mês em que se comemora o dia da prevenção do câncer de mama mas o nosso hospital Alberto Cavalcante não só o câncer de mama mas como de próstata qualquer tipo do câncer é tratado nesse hospital então infelizmente nesse mês rosa nós estamos também com um mês negro para essa unidade porque o governo do estado decidiu fechar a porta do pronto atendimento aos pacientes ontológicos muito triste essa situação porque é um hospital o único hospital público de referência no tratamento do câncer e se o governo está fechando a porta está fechando os atendimentos então é um momento negativo para a data que se comemora a prevenção então nós queremos saber governador o que vai ser desse hospital qual que é a proposta porque antigamente é que atendia toda a região noroeste atendia pediatria e tudo foi fechado com o pretexto de que seria dedicado somente à oncologia agora nós estamos convivendo com o hospital esvaziado por falta de investimentos por falta de boa vontade né para deixá-lo né em condições de cuidar dos nossos pacientes oncológicos muito triste então esse outubro para nós não há o que comemorar simplesmente bem mais mensagens chegaram aqui trilheiras de belo horizonte a Mayra de BH disse o SUS é um sistema de saúde importante completo deve ser fortalecido em todo seu âmbito seja primário secundário ou terciário por isso manter o atendimento completo no Alberto Cavalcante torna-se primordial aos doentes portadores de algum tipo de neoplasia a Femig deve e pode manter um tratamento de qualidade humanizada a população o Yuji Xavier Eto que é aqui de Belo Horizonte traz algumas perguntas o bloco cirúrgico está em redução do número de salas de 4 para 3 a escala de anestesiologistas não fica preenchida como procedimentos cirúrgicos serão realizados com esse encolhimento do serviço essa pergunta será enviada para o doutor Samar é a sua próxima pergunta acho que o nosso querido Johnny aqui tem condições de responder a rede elétrica do hospital Alberto Cavalcante consegue aguentar a incorporação de um acelerador linear muito boa pergunta e até agradeço por ela pelo seguinte a Femig Central fez um investimento pesado no hospital Alberto Cavalcante para que a rede suportasse não só um tomógrafo novo que está lá instalado que é um tomógrafo top em Belo Horizonte e o acelerador linear foi gasto muito dinheiro para receber o acelerador linear e é interessante não conter esse caso nós fizemos em 2019 2020 um grande movimento para receber um novo acelerador houve uma doação de uma verba parlamentar nós gastamos em torno de um ano para que essa verba ao chegar na Secretaria Estadual de Saúde ela fosse direcionada para o hospital Alberto Cavalcante e chegado no hospital Alberto Cavalcante ela fosse usada única e exclusivamente para a compra de um acelerador linear a presidente da Femig à época era a doutora Vânia antes o Tarcísio da Erel os dois presidentes da Femig deram o maior apoio à construção na verdade a readaptação da sala nova então foi contratada empresa para fazer um estudo da instalação desse novo acelerador havia dinheiro à época para comprar essa máquina infelizmente foi licitada desculpa a máquina chegou a ser licitada infelizmente o preço era dolarizado o dólar teve uma subida de quase que uns 20 e poucos por cento aí o dinheiro já não deu mais para comprar o acelerador fato é que o seguinte foi investido em obras para poder para poder conhecer a situação a gente chama de bunker tá Marcelino bunker ou casa mata que você chamou de câmara muito bem foi investido um bom bom recurso para conhecer a casa mata se ela suportaria a adaptação para o novo acelerador foi feita a licitação do acelerador havia de um dinheiro um bom volume de recursos na época em torno de 4 milhões e meio para a compra desse acelerador e ela não foi efetivada ok é uma história triste né muito triste inclusive pegando o gancho eu quero ler aqui o requerimento que nós preparamos que vai ser enviado a FEMIG eu e o deputado Mauro Tramonte que assinamos o requerimento nós não temos o quórum hoje para aprová-lo mas na próxima reunião da comissão de participação popular ele será votado aprovado com certeza encaminhado a FEMIG para algumas respostas vou ler aqui para vocês terem ciência os servidores também do Alberto Cavalcante que estão nos assistindo deputado Zé Reis aqui também presente no espaço dessa audiência primeira pergunta que nós estamos colocando nesse requerimento qual a destinação do recurso revalidado no termo de descentralização de crédito orçamentário em que foi transformada a verba parlamentar alocada na Secretaria de Estado de Saúde em 2017 no valor de 3 milhões e 200 mil reais destinado a aquisição de um novo acelerador linear para o serviço de radioterapia do Hospital Alberto Cavalcante FEMIG ou seja 3 milhões e 200 onde foram parar em outras palavras em que situação se encontra o contrato entre a empresa Varian e a FEMIG para instalação do novo acelerador linear para o serviço de radioterapia do Hospital Alberto Cavalcante pedimos também explicação nesse requerimento qual a atual situação dos projetos executivos da empresa Oliveira Araújo Engenharia com valor de 172 mil para adaptação do bânker objetivando a instalação do novo acelerador cujo prazo para entrega com prazos adicionais concedidos seria até maio de 2020 no mesmo requerimento não havendo investimento em radioterapia qual destino a FEMIG dará aos investimentos já realizados e a infraestrutura elétrica já pronta para ampliação da capacidade operacional do Hospital Alberto Cavalcante a fim de receber o aparelho de tomografia o novo acelerador linear que seria instalado também no mesmo requerimento nós pedimos a seguinte explicação não havendo investimento em radioterapia qual destino será dado ao espaço físico equipamentos acessórios detectores de radiação fontes de radiação e a todos os profissionais da equipe de serviço de radioterapia do Hospital Alberto Cavalcante esse é o requerimento que nasceu dessa audiência quero aqui também ler mais duas mensagens o Ferreira mais uma vez não deixe o Alberto Cavalcante fechar a Denise queremos a unidade de emergência de volta ao Hospital Alberto Cavalcante é o que todo mundo quer Denise que todo mundo deseja também vamos encaminhar esse pedido essa solicitação para a presidência da FEMIG a Secretaria de Estado de Saúde quero agradecer a presença de todos de todas deputado deixa eu só fazer eu tenho que manifestar porque nós fizemos um abaixo-assinado na instituição e eu preciso mostrar porque as pessoas assinaram um documento foram mais de 300 assinaturas entre servidores usuários que estavam naquele hospital fazendo esse requerimento isso é para mostrar que o que nós estamos trazendo aqui é para colocar na prática mesmo na realidade é materializar o nosso desejo estou representando essas pessoas nós estamos representando essas assinaturas não é simplesmente um CPF não é simplesmente um nome é vida então eu preciso manifestar isso porque as pessoas que foram lá e que participaram que deram a sua assinatura estavam ansiosos e aguardando esse momento então está aqui quem contribuiu quem assinou quem realmente acreditou na causa quem realmente acreditou na nossa proposta aqui está e dessa forma assim como a TV Assembleia como todas as redes de comunicação conseguiu levar essa informação a longas distâncias aqui estão as pessoas com quem realmente estão acreditando na nossa causa pode nos entregar Léo é mais um documento que se soma ao requerimento as perguntas que nós enviaremos também para serem respondidas pela FEMIG pela Secretaria de Estado de Saúde Marcelino já nos acompanha há um tempo sabe que desde quando eu cheguei nessa casa lutar pela FEMIG é lutar por uma saúde pública de qualidade lutar pelos seus servidores é lutar por esse grande patrimônio vocês são patrimônios essa é a verdade patrimônios da saúde pública mineira além de vocês que estão aqui representando todo um coletivo de aproximadamente mais de 13 mil funcionários concursados chegando a 20 mil servidores contratados passando um pouco de 20 mil nos 21 hospitais dessa rede que é orgulho do povo de Minas Gerais patrimônio da saúde pública e diga de passagem uma saúde pública de qualidade não é uma saúde pública qualquer eu aprendi convivendo com os servidores da FEMIG a ter uma reverência uma admiração que é uma admiração sincera pelo que a FEMIG representa eu sempre gosto de lembrar aqui do que representa o João 23 em termos de tratamento de queimaduras para pessoas com traumas de acidentes mas queimadura é a maior especialidade do João 23 que é o maior especialista nisso na América Latina que representa a colônia Santa Fé antiga colônia Santa Fé hospital da FEMIG em três corações maior centro de especialização em curas de feridas da América Latina também o que representou o Galba Veloso e o Raul Soares o Galba infelizmente fechado mas a gente tem lutado aqui para reverter isso nessa casa ao mesmo tempo o próprio Alberto Cavalcante o que ele representa para o serviço de oncologia nós temos aqui a Gisele querendo falar pode falar Gisele passa a palavra para você para finalizar deputado gostaria de agradecer a casa e queria deixar um recado para o Samar e para todos os demais colegas deputados hoje assim a gente está iniciando a vinda nessa casa a primeira vinda nossa nós estamos estreando aqui nós nunca viemos e a gente está começando com um pedido simples começando a construir um sonho que a gente já sonha há muito tempo mas agora que a gente está começando a colocar o tijolinho lá e que começou pela radioterapia mas o sonho nosso de cada um lá dentro do hospital é que o Alberto Cavalcante um dia seja o Instituto Mineiro de Oncologia que a gente se reflita e tenha exemplos de vários estados que tem os seus hospitais estaduais como referência a gente sabe que o SUS é regionalizado sim talvez a gente não atenda o estado inteiro mas que a gente seja referência não só no tratamento mas para a qualificação de recursos humanos com residência médica residência de enfermagem de fisioterapia que a gente tenha oportunidade de fazer pesquisas para o desenvolvimento e para a melhoria dos tratamentos então esse é o nosso sonho e o doutor Samar o senhor e todo o estado de Minas Gerais o governador pode contar com a gente que o que a gente puder fazer para que esse sonho esteja cada dia mais próximo a gente vai fazer estamos à disposição muito obrigado obrigado mais uma vez a todos esse sonho acho que ele não pode ser o sonho apenas dos servidores do Alberto Cavalcante mas um sonho daqueles que hoje fazem a gestão da saúde porque profissionais qualificados para isso nós temos servidores que são identificados com a saúde pública nós temos recursos nós temos eu sempre digo que eu aprendi uma coisa na FEMIG sabe Marcelino não falta dinheiro falta gestão essa é uma questão muito simples hoje antigamente eu olhava aquela aquela velha máxima da saúde pública hospitais são um saco sem fundo a saúde é um saco sem fundo é isso que se diz no jargão popular mas nesse caso no caso da rede FEMIG não falta dinheiro falta gestão é possível fazer gestão de qualidade sem pensar no lucro esse é um é um ponto importantíssimo é saúde pública não foi feita para dar lucro não se trata a saúde pública como se trata uma mera empresa é diferente ela foi feita para servir as pessoas foi feita para dar dignidade às pessoas saúde pública ela existe para atender aquele que está lá na ponta que se chama pobre que se chama menos favorecido é para isso que existem espaços como o Alberto Cavalcante podem ter certeza que na parte desse deputado de outros dessa casa vocês sempre terão uma voz um espaço principalmente nessa comissão que eu considero a comissão mais importante dessa assembleia ela já diz tudo é a comissão de participação popular nós trouxemos aqui um debate que poderia ser da comissão de saúde mas nós sabemos o quanto a comissão de saúde tem trabalhado quantas demandas de todo o estado e por isso essa comissão também ela traz esse debate ela traz esse assunto porque ela é das comissões dessa casa a que abarca todas as temáticas possíveis cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço